O trator de galinhas, o galinheiro móvel, tem galinhas aqui dentro, que basicamente estão a comer as ervas, daninhas e as sementes desejadas, estão a arar e estão a adubar o solo. E o galinheiro, passado um mês e meio, move-se para a frente e nós plantamos atrás sem trabalho nenhum, porque já temos o solo preparado para receber as plantas. Portanto, neste projeto contaram com o apoio da direcção da FU, que chegou recentemente, através do professor Jorge Maial. Sim, temos autorização para ter animais. Tem quantas? Neste momento é um casal e quatro pintos, que é o F, o C, o U e o L. Qual é que é o objetivo deste projeto? O objetivo é percebermos, estudarmos, como é que as galinhas podem acelerar a regeneração do solo. As galinhas são importantes? As galinhas são importantes e, mais uma vez, no ecossistema as aves e os mamíferos têm um papel. Nós estamos a integrar esse alimento, agora para além das plantas, estamos a ir para o alimento animal, no processo de acelerar e trabalhar para nós, no sentido de aumentar a produtividade do sistema. Obrigada, David Avelar, investigador do CETAC e guardião da Horta FU. Exatamente. Portanto, isto é um projeto da Horta FU. Horta FU com o apoio da FU. É da FU. É. Obrigada. 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 Obrigada.